A Tecnocuadros Tecnologia em Quadros Elétricos direciona os seus equipamentos para todo o mercado nacional e internacional. O Metanoil viu os gestores da Tecnocuadros. Os principais componentes dos quadros elétricos são os disjuntores, contatores, relés térmicos, temos as partidas suaves, soft starts, inversores, temos os blocos de aferição, o relé falta de fase, o próprio barramento, são globais materiais que existem dentro de um quadro elétrico que numa conversinha assim a gente não consegue falar todos os equipamentos que existem ali dentro. Nós somos a Tecnocuadros, trabalhamos com painéis elétricos, ficamos no endereço Rua Barão de Cotegipe, número 202 Mares, no número de telefone 3207-3100 e para quem não conhece nosso trabalho pode consultar o nosso site que é www.tecnocuadros.com.br A Tecnocuadros é reconhecida como fornecedora de equipamentos dentro e fora do nosso país.